a garbosa abastecendo vamos ver agora a média que ela fez nessa viagem como vocês já viram o vídeo de review vocês já viram como ela ficou né gostaram do stance dela os emblemas originais aqui o nome garbosa Style aqui da porta o adesivo da Hilux Challenger aqui na lateral e o meu emblema incrivelmente australiano chegou uma fala ali gostaram né como vocês sabem diesel comum a gente abastece diesel comum olha o preço 470 diz aqui e o S10 475 a gente coloca o comum beleza disparou disparou pode voltar bom beleza moçada eu acredito diesel eu acredito 39.23 litros 39.20 deixa eu desligar o farol 39.23 litros e vamos lá ver a rádio patroa eu fui em casa rádio patroa já carregou um monte de coisa em cima da caminhonete aí ó só tá dando talento aqui ó 344.2 344.2 então faz a média aí 39.23 ou melhor 344.2 dividido por 39.23 aí você vai ver uma média da garbosa beleza agora vamos lá para a oficina fazer a revisão dela mil quilômetros depois combinado depois da vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o netão falamos direto da ag auto mecânica de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 e se eu não falei auto mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso saiba que nós somos uma mecânica 4x4 muito bem o que é uma mecânica 4x4 é uma mecânica especializada nas manutenções das caminhonetes brutas do nosso Brasil varonil temos ali a garbosa temos aqui a cheirosa do Alex eu não sei o nome que ele colocou e assim vai moçada beleza hoje vocês vão acompanhar a revisão de mil quilômetros da garbosa após o serviço de 300 mil a grande revisão a restauração beleza vamos lá olhar puxa para mim aqui a vareta estão levantando a caminhonete que o Messias puxa a vareta para mim aqui e vamos dar uma olhada aqui no estado no nível do óleo mais de mil quilômetros depois no estado nesse momento a garbosa tá com 302 abrir o oeste dela Messias e vamos ver moçada o nível do óleo mil quase dois mil foi em Cuiabá né mil e daqui lá já é mil quilômetros e voltar lá mas o que eu andei lá deve ter andado uns 1300 quilômetros e olha moçada em cima vira um pouquinho para lá e coloca lá de novo você coloca lá de novo isso vamos ver do outro lado e aí moçada bem aqui ó certo bem aqui assim ó beleza mil quilômetros depois sensacional então vamos trocar agora o óleo e o filtro do motor somente moçada não precisa mais do que isso é o óleo do motor e o filtro lubrificante e 100% então vamos tirar esse óleo vocês vão ver que esse óleo com mil quilômetros mesmo após aquela descarbonização que a gente fez no motor por completo serviram aí desmontagem lá vamos internamente o motor com apenas mil quilômetros põe aí 1700 quilômetros que seja 1500 para ser mais exato como que tá carbonizado é impressionante como motor diesel suja o óleo e lembrando moçada esse anda da raiologues aqui modelo garboso tem que ser feita a troca de óleo e filtros com 5 mil quilômetros 5 mil ah netão botei um óleo para 10 mil 5 mil ah netão coloca 5 mil quilômetros moçada sem negociação beleza essa sujeira da estrada moçada fica legal não fica dá uma olhada olha a garbosa na posição Oscar goes to olha aí que beleza ô missinha desliga aquela luz ali missinha para mim cadê o muso ô missinha desliga aquela luz desse do canto aqui para mim aqui vai lá moçada Oscar goes to vou até tirar uma foto essa sujeira da estrada moçada esse momento aqui ó essa posição da oficina moçada caminete no elevador bandeira do brasil nossa capa vermelha garboso escrito ali na porta o adesivo na carroceria show de bola hein show de bola moçada ai moçada a gente claro né o meu Toyota em alto relevo na tampa traseira que beleza hein vamos lá moçada primeira vocês estão acompanhando aqui em primeira mão a revisão de mil quilômetros da garbosa olha o que eu achei aqui ó alguém alguém não né não leu um fio aqui olha só moçada um fio de sei lá o que que é esse aqui um bolo de fio aí como que não leu tudo isso aí vamos tirar agora e aí festinha que tá tudo limpinho hein agora é essa do jogo moçada moçada nenhum vazamento vocês estão acompanhando aqui em primeira mão ó saída do câmbio e esse rolamento aqui eu desconfiei dele mas tá bom né e o diferencial show de bola hein show de bola vamos recorta esse fio aqui meu filho ó uma linha aí uma linha aí enleou gostoso aqui ainda é só enleado aqui ó aí moçada vamos soltar o óleo aqui agora vamos ver como falei pra vocês ó um óleo com menos de dois mil quilômetros certo só acompanhar agora olha aí olha aqui óleo preto 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 vou virar o pescoço aqui e vamos acompanhar mais de perto ó olha aqui óleo preto dá até vontade de trocar com com menos quilometragem vou trocar acho que vou fazer isso aqui gente vamos colocar olha aí vamos tocar com mil de novo depois mil mil e pouco depois vou fazer umas três trocas de mil moçada eu ensino vocês então eu vou fazer eu vou colocar em prática vou trocar umas três vezes de mil agora vamos acompanhar aí mil 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 essas outras duas eu vou fazer um vídeo só delas essa primeira aqui que a gente fazendo essa avaliação pós-revisão né olha como é que ficou moçada o serviço do flash neg tudo sequinho moçada os pontos de vazamento nenhum suspensão e vocês lembram o vídeo da montagem dela pois é essa avalia só agora sujou né vai fazer o que claro vou mandar lavar né mas então vou só descer garbosa mil quilômetros depois a garbosa olha o milionário vai trocar arruela de alumínio do bujão moçada sempre toda troca faz a troca dessa arruela de alumínio aí senão vocês tragam o cárter então é isso aí moçada olha o step aí como vocês sabem a garbosa o step dela é original de fábrica ficou top né moçada seguindo a garbosa olha só que beleza que beleza moçada sensacional claro agora vamos fazer o que vamos fazer mais uma mais um tirão vamos dizer assim de mil quilômetros o suporte a solda do suporte estou conferindo aqui o suporte soldou está certinho eu sentia que a garbosa tinha uma leve inclinaçãozinha puxar para direita mesmo estando alinhada certinho bonitinho eu fiz o alinhamento dela inclusive lá no carlinho e aí eu senti uma tendência assim pois é depois da revisão depois da monta da solda ali colocar uma solda a torção no brumo ou no nível tirou com a mão moçada ficou sensacional sensacional tá um tiro caminete agora claro amortecedores novos toda revisão que foi feita enfim moçada uma revisão faz bem no carro hein nossa faz bem barulho interno quase zero barulho interno quase zero desempenho fumaça tirou 80% da fumaça impressionante o que uma boa revisão faz no carro eu realmente se a garbosa tivesse um desempenho um pouquinho melhor entendeu se ela pudesse andar nos 120 130 de boa acho que eu ficaria para o resto da vida porque como eu tenho aquele plano de viajar pelo brasil com as crianças que já estão crescendo né aí eu preciso da SW4 2015 mas também tem o teu sonho né só na SW4 2015 então pronto tá moçada aí olha a garbosa 100% vocês viram ela fez a média de 8.77 vocês viram ali eu mostrei para vocês né o abastecimento eu fiz a conta 8.77 daqui a pouco eu vou mostrar lá para vocês o o meu caderno de viagens vocês vão acompanhar combinado? estamos dando aquela aquele confere então eu vou fazer isso moçada de mil em mil vou fazer a próxima troca agora de mil quilômetros depois por exemplo já está com 302 e alguma coisa certo? eu vou fazer a próxima troca com 304 depois vou fazer a próxima troca com 306 e depois vai 310 aí depois de 315, 20 e sucessivamente beleza? e vamos ver se a gente chega a 1 milhão de quilômetros para chegar a 1 milhão de quilômetros preciso viajar mais né e a vantagem de viajar é que o pessoal gosta dos dirigindo e filosofando né mas sabe desse último dirigindo e filosofando o número 5 esse aqui ó não seja mesquinho foi sucesso absoluto já está já está beirando 2 mil views um vídeo de 1 hora e 20 de mensagem moçada graças a Deus pela vida de cada um de vocês que assistiram aí e estão curtindo o Gustavo Silvino falou que o dirigindo e filosofando é o vídeo preferido dele que coisa né? um canal de mecânica mas o vídeo preferido dele é o de mensagem está bonito sensacional e um outro escrito falou assim Neto coloca um vídeo desse toda semana pois é vamos pensar em alguma coisa né? arrumar um lugar para ir arruma um lugar legal para ir e a gente pega e e vai e vai pensando nas mensagens nos temas interessantes eu vou anotar alguns temas para deixar pronto moçada para não ficar repetitivo alguns temas tem bastante tempo a gente falar ó moçada olha só o óleo está saindo olha só dá uma olhada aqui no coletor olha como é que fica preto é impressionante não é mesmo? impressionante quando a gente baixar a garbosa ali vocês vão ver ela ou quilometragem real ou acho que vou pegar o caderno meu caderno de viagens e para quem não conhece vou apresentar para vocês meu caderno de viagens aí nós comentamos até do da média beleza? moçada como não podia deixar de ser olha aí a máquina da alegria graxa azul fica daqui para lá por causa da luminosidade olha aí moçada a dupla milionário e muso inclusive o nome muso ele surgiu de um serviço que estava os dois juntos né? no arraialou que estava no alho de câmbio aí o muso estava assim estava nesse momento ali ó eu falei olha com ele aí vocês moçada o muso do BDA pegou olha o milionário lá graxa azul moçada na garbosa então o pessoal fala assim Netão cadê a graxa azul da garbosa? aí ela aí ó beleza olha o suspiro eu falei que ia colocar aquele aquela mangueirinha não coloquei ainda né? mas no dia que eu vou colocar aquele extensor aqui moçada eu vou fazer um tutorial beleza? vou fazer um tutorial da garbosa colocando esse extensor no diferencial traseiro aí vamos lá eu vou lá pegar agora o caderno de viagens e apresentar para vocês combinado? eis o meu caderno de viagens diário de bordo esse aqui ó esse caderno aqui ó viagens tá vendo? viagens o interessante uma Hilux na capa viu Dimas? o adesivo antigo da oficina o da Repsol aí eu comecei a anotar as viagens em janeiro de 2019 aí eu coloquei aqui uma passagem bíblica que eu gosto muito que diz assim ó respondeu o senhor eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso então Moisés lhe declarou se não fores conosco não nos envie êxodo 33 14 15 então toda vez que eu viagem eu falo assim meu Deus e meu pai se você não for comigo não me envie não deixe que eu vá tá aqui o adesivo do canal certo? as viagens que eu anotei e aqui moçada os pedágios que eu paguei na estrada olha aqui os pedágios que eu paguei tem pedágios aqui de 7 reais olha aí ó 4,90 4 3,80 e assim vai ó enfim hospedagem aí não merece certo? muito bem aqui moçada ó aqui tá essa última viagem a viagem pra buscar a caminete do José tá aqui essa viagem ó quase a grande carreta do pai 11 do 3 certo? cartão novo tá aqui moçada ó esse aqui é o cartão novo tá pra cima aqui tá aqui moçada garbosa quilometragem inicial 301, 218 quilometragem final eu anotei aqui quando eu cheguei lá acho que foi isso se eu não me engano quando eu cheguei lá deu 600 quilômetros não acho que foi na volta não me lembro isso que eu anotei eu não me lembro o porquê que eu anotei isso aqui acho que foi na saída de vaga grande de vaga grande bom não me lembro mas enfim dia 19 eu abasteci em nobres 301.000 que eu tava marcando 980 coube 48 litros faz a conta aí moçada aqui bebeu bastante a garbosa hein eu acho que eu anotei errado isso aqui acho que tá anotado errado aqui 221 reais certo? a quilometragem total final 302 326 então iniciou com 301 218 302 326 ou seja andou 1.100 quilômetros nessa viagem 1.100 1.200 quilômetros aí mais do que então aquela revisão que estão fazendo ela hoje ali tá com 200 302 um pouco mais de que 370 alguma coisa eu diria certo? que eu abasteci 302 326 com 39 litros 184 reais aí eu marquei aqui o odômetro tava marcando 334,2 quilômetros dividido por 39,2 litros que abasteceu é igual a média de 8,78 beleza moçada? então é isso aí ó aqui o registro da viagem e a garbosa fez uma média de 8.78 vale lembrar certo? vale lembrar que essa viagem aqui eu não fiz média eu dirigi no modo soviético modo militar cortando na alta colocando quinta em poucas situações que eu queria que a caminhonete desse uma assentada geral em tudo que foi feito então eu saí rasgando bem beleza? e vocês estão olhando atrás de mim aqui o painel novo que eu coloquei olha lá protocolo águia como vocês sabem atrás desse vidro fica a minha sala e eu mandei colocar esse adesivo perfurado aí deixa eu mostrar pra vocês de afastar um pouco pra vocês tem uma panorâmica do vidro olha aí moçada protocolo águia ficou top né? gostaram? é isso aí então moçada revisão de mil quilômetros depois da garbosa mais de mil quilômetros mil e alguma coisa essa revisão esse vídeo da essa é a minha anotação de viagem com a média, quilometragem, enfim os pedágios ali depois eu vou somar esses pedágios e vou ver quanto que vai dar pedágios daqui em Cuiabá beleza? moçada do BDA então é isso aí já se inscreveu no canal? fortalece a amizade se inscrevendo no canal beleza? revisão de mil quilômetros depois da garbosa pronta quero mostrar pra vocês aqui ó olha o novo que foi colocado certo? olha na vareta aqui ó olha aí vocês viu? não tá pretão ainda certo? puxa de novo lá pra nós milionária olha lá moçada vamos colocar lá de novo certo? olha aí o óleo aqui ó ó tá vendo? olha aí marronzinho ainda né? aquele cor de óleo mesmo melzinho certo? muito bem vamos dar só uma partida agora aí e vocês vão ver a cor que vai ficar esse óleo aqui na primeira partida quero mostrar isso pra vocês enquanto isso vamos escutar a melodia da garbosa óleo 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 É muita melodia Após a melodia do motor Vamos ver agora o óleo Uma partida só Só pra encher o filtro Enfim, olha lá Olha como é que ficou Aí, vocês estão vendo? Coloca lá de novo, Leonardo Olha como é que já fica preto na hora É impressionante, né? Olha aí Olha como é que já mudou a cor Aí, ó moçada, olha só Já mudou a cor, tá vendo? Apenas uma funcionada Olha como já mudou a cor Beleza, Leonardo Muito bom, então O que acontece? Eu vou aproveitar a garbosa agora E vou fazer um flux De mil e mil quilômetros, como eu já falei pra vocês É isso que a gente faz Eu vou fazer o que? Eu vou trocar óleo de mil e duzentos, mil e pouco Óleo e filtro, óleo e filtro Pra fazer um A mesma pós, esses serviços acompanharam aí Eu vou fazer um fluxo na garbosa Beleza, moçada? Então, assim, o milionário vai acertar o nível agora Você coloca o óleo no motor Ele vai encher o filtro, acerta o nível E tchan Serviço top gun Olha aquele belíssimo momento da manutenção automotiva A hora que o óleo lubrificante de novo Entra no motor É muito bonito, né? É um mel Olha quem chegou ali Quem? 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 Garbosa 300 MKM mais mil Mil quilômetros depois E aí, moçada? Gostou do visual da garbosa? Mais limpo O nome garbosa na porta O adesivo ali na carroceria O adesivo aqui no meio do traseiro Esse adesivo ficou bonito, não ficou? Ficou top, né? Então, moçada, olha aqui Mil quilômetros depois, ó Fogou aqui, ó Mas vamos apertar agora, ó Tá vendo? Ó Vamos apertar aqui E aí tá pronto, moçada Mil quilômetros depois Exatamente, moçada Está com 302 Deixa eu mostrar pra vocês ali 302 362 32 32 362 Beleza? Como eu falei Como eu comendei aqui agora Ô milionário Traz uma Philips da grossa pra mim Por favor aí Uma chave Philips grossa Isso Eu vou apertar aqui Sabe por quê? Porque o Renato Michelini Tem toque E se eu não mostrar Apertando essa folga Ele vai ficar Ele vai ficar falando assim Netão Você apertou ou não apertou? Entendeu? Então eu vou mostrar pra Apertou, tá Renato? Espera um pouquinho Moçada, então tá com 32 e 300 Eu vou trocar A próxima troca com 34 1.700 quilômetros Vou fazer um fluche Na garbosa Ou melhor fazer de mil mesmo Mil, mil, mil Né? 700 quilômetros a mais Enfim O próximo vídeo vai ser Mil quilômetros Só um momento Vem aqui, milionário Aperta pra mim aqui Aperta aqui Aí moçada Vai apertar, viu Renato? Olha aí, ó Vai apertar Aí Renato Pronto Meu filho apertou Beleza? Então agora você não precisa Agora apertou Combinado Renato Michelini Que ele fala que ele tem toque Então pessoas que tem toque Se não vê Apertando Ele fica Então moçada, é o seguinte Eu vou ver certinho Se eu vou fazer de mil em mil Fluxo Como eu aconselho vocês Ou farei Como eu falei Com Com 34 Não, ou seja o seguinte Eu vou fazer com mais mil Né? Com 30 e 303 mil E 300 Aí faço a próxima de 5 Redondo 305 Aí a partir daí de 5 em 5 Beleza? Então vou fazer essas três trocas seguido De mil e poucos quilômetros Mil e poucos quilômetros E aí a gente termina Aí a partir do 305 A gente continua de 5 em 5 Combinado? Então é isso aí Mais um vídeo da Garbosa Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Não se esqueça De se inscrever no canal Para fortalecer a nossa amizade Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.